Fala, nerds, cinévolos e tatuados! Eu sou o Fortinho Neto, nerd tatuado, e hoje estamos aqui de volta trazendo um videozinho com vocês 5 filmes de policiais. São 5 filmes que tenha policial na trama principal ou não coadjuvante ou o personagem principal seja policial. Filmes que tenham ligados as pessoas policiais. Porra, que a polícia vem aí. Solta a vinheta, meu querido Padoan! Pra vocês que gostam de filmes policiais, aquele filme cheio de trama, que o único cara vai investigar, prender fulano, sequestrar-se o crano, fulano prender o traficante de droga, tem bandido, tem prostituição, tem caso de família. Vamos falar aqui sobre 5 filmes de policial, aquele filme que você vai dizer Caralho, que filme da porra é esse? Filme de policial, onde você já sente que é pegada de tipo pra todo lado. Mas, vamos começar aqui com a lista. Eu sempre digo assim, minha lista começa com o de 5 até o 1. Não é o melhor ou o pior, não. São 5 filmes. Ele podia estar no primeiro, podia ser número 1, número 2, número 3, eu não sei. São os filmes policiais. O primeiro, o número 5 é Robocop. É um filmezinho legal da porra. Robocop fala a história de um policial que morre, tem seu corpo todo destruído. E ele é criado uma máquina de prender com o resto do corpo dele. Robocop é o filme antigo, ele teve Robocop 1, Robocop 2. Em 2009 teve o relançamento, que ainda a gente não tá falando desse relançamento, esse remake, ele tá falando dos antigos Robocops. Então, Robocop é aquele filme de sessão da tarde que você vai ver tiro. A galera tirando, velho, a arma do Robocop é o bicho, assim ó, desse tamanho, assim ó. Se achar que eu tô muito empolgada pra vocês, ó, Robocop é um dos clássicos de policiais, onde você vai ver tiro, conteúdo, roteiro, paixão e uma explosão de um cara que tá todo empapado lá, velho. O filme é... Vamos para o próximo filme, que é o cara, o número 4, é o cara que é difícil de matar, o cara é ruim. É ele, Bruce Willis, com duro de matar. Conta a história do policial Joe McClane, ele está visitando a sua família no Natal, e ele participa de uma confraternização de fim de ano na sede da empresa japonesa em que sua esposa trabalha. A festa é interrompida por terroristas que invadem um edifício de luxo, mas McClane está lá pra não deixar essa bagaceira acontecer, dá tiro pra todo o lado. Ele só tá no lugar errado, na hora errada, ele sempre tá assim. Bruce Willis tá viajando, deu merda, ele vai destruir tudo e vai ser duro de matar. Essa é a narrativa principal do filme. O cara tá lá com a sua esposa tentando reconciliar, e um alemãozinho, uma pessoa, vai tá lá tentando sequestrar um prédio, e ele sozinho, e na marra, com a glock, com a metralhadora, vai descer pelo prédio, vai matar todo mundo e vai salvar, e ainda vai abraçar um abraço lento da porra. Não na esposa, num policial, que é uma das cenas mais engraçadas e mais de amizade pura, que é esse abraço dele com o policial no final do filme, do ano de matar um. E o próximo filme é a maravilha, esse vídeo vai ser rápido, 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 que eu troco aqui, é a letra exanta. Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys. Grand Ganda 2, Grand Ganda 2, Grand Ganda 2, Grand Ganda 2, Grand Ganda 2. O filme com Bad Boys, vou trazer o Bad Boys para sempre, o número 1, ele é com Will Smith e Marty Lawrence, que contam a história de dois policiais que são amigos, e estão lá para descer a madeira entre a droga e o tráfico de Miami, de Miami. Então, eles estão lá, eles são, vamos dizer assim, o lado louco da polícia. Então, eles estão lá para destruir, e você vai ver tudo explodir, é carro correndo, é tiro para todo lado, e o Smith sempre com as suas tiradas, e Martin Lawrence fazendo a piada, mais ainda, do humor. Saiu agora, em 2019, 2020, logo no comecinho do ano, Bad Boys 3, que a gente estava empolgado, que o último filme foi, esperando, Bad Boys, o último filme foi em 2003, Bad Boys 2, que também é do caramba, vale a pena você assistir o 1 e o 2. Eu assisti pra caramba o 2, porque estava passando direto, reprisando direto, mas o 1 e o 2 são muito divertidos. O segundo filme é Máquina Mortífera 2, o filme com Mel Gibson e Daniel Glove, conta a história de dois policiais amigos que tentam resolver um caso, e nesse decorrer de caso, um está tentando se aposentar, que é o Daniel Glove, que está sempre tentando sair da polícia, que já cansou com a sua vida, e o Mel Gibson está ali pra fazer a loucura, torrar, louca, velho. É um filme de tiroteio, tem uma cena lá que o cara chega com um canhão de lança-chama, velho. É muito loucura. Os filmes de ação são muito bem divertidos, são muito bem eletrizantes. Então, se você curte filme de policiais, esse Máquina Mortífera 1, 2, 3 e 4 são uma pegada muito massa, porque ele utiliza ação, comédia, tiroteio. Então, são os filmes mais com ações e comédia. E o número 1 dessa maravilhosa tri... E o número 1 dessa maravilhosa lista aqui é... Dia de treinamento, ele... Denzel Washington, ele conta a história de um jovem policial de Los Angeles que entra para a equipe de narcóticos da polícia e recebe como oficial o seu parceiro Alonso Hares, o policial veterano e corrupto, que é o Denzel Washington. E ele passa o dia e os jovens expostos a todo tipo de corrupção, de todo tipo de bacharia, de todo tipo de droga. E o policial, como o Denzel Washington, fica lá tentando ensinar ele. É assim, cara, não sei o quê. Velho, é um filme que mostra os lados corruptos, o lado corrupto da polícia, o lado do inocente que está tentando ser um bom policial e o cara que é corrupto está tentando colocar. O filme é de 2001. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. maravilhosa que eu fiz aqui de cinco filmes policiais. Compartilhe com seus amigos e qual a próxima lista que eu devo trazer para cá, para esse canal. Muito obrigado, galera nerd. Que a força esteja com vocês. E fui. E até mais.